Existem as trilhas comuns e existem trilhas que tu fica perdido no meio da selva peruana. Tô elevando um pouco o nível aí, galera. Tô cansado pra caramba porque nós estamos aqui a uns 3.300 metros acima do nível do mar, então fazer esforço físico na altitude cansa. Mas tamo aí. Trilha na selva peruana. Valeu!